Música Para a gente poder se amar O meu coração não bate Quando você não está Eu volto a estar casero Eu perco o chão e falto é No meu telefone o teu nome Pedindo pra eu te ligar Fico te seguindo e curtindo Mostrando que eu tô no ar Nosso amor secreto me domina Eu não consigo nem pensar Que hoje ainda é terça Imagina Mas sábado já vai chegar Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis carros Eu já não vejo a hora de chegar Aqui é onde começamos Llegamos ao Cottonwood Visitor Center Aqui é onde começamos E agora acho que vamos encontrar Mais ou menos como está aqui Estamos aqui E depois seguimos Um pouco mais adorando Aqui estamos em Joshua Tree Esse é o lugar onde estamos vivendo E o meu recuerdo Familiar Um saludo a la cámara Olá, cámara Um saludo a la cámara Um saludo a la cámara E aí E aí Tomem um tamalinho E aí 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 E esta bonita manhã, desfrutando a família. Essa é toda a família que traemos esta hermosa família aqui, desfrutando e espero que les guste este pequeno vídeo e vamos estar compartilhando um pouco mais o que mais segue esta pequena aventura um dia de aventura aqui com toda a família e vou repetir um recordo de este ano 2023 e seguimos no 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 Baby, me diga se é real Porque o que estou vivendo não o posso acreditar Há tempo eu estava buscando o momento ideal E agora que estamos aqui, não o deixemos caer Para que dê tempo ao tempo, se o tempo nunca espera E quando estamos juntos, o coração se acelera Baby, ainda estamos a tempo, te espero afuera Tu queres, eu quero, bebe, só que eu espero Tu me fazes sentir no espaço De tanto pensar, foi o que aconteceu Me gusta que me bailes despacio Tengo seteado en el hotel por si acaso Queremos sentir en el espacio De tanto pensar, foi o que aconteceu Me gusta que me bailes despacio Tengo seteado en el hotel por si acaso Tu queres, irte conmigo, sei que prefieres Como tu no hay otras mujeres Si nos ven juntos que se enteren De como la pasamos bien Explotando los billetes de cien Si no eres tú, entonces dime quién Si eres la que me pone mal y me lo hace bien Tu me haces sentir en el espacio De tanto pensar, foi o que aconteceu Me gusta que me bailes despacio Tengo seteado en el hotel por si acaso Queremos sentir en el espacio De tanto pensar, foi o que aconteceu Me gusta que me bailes despacio Tengo seteado en el hotel por si acaso Juntos displayed en el hotel por si acaso Si teだes y yo no me lo hace Butui casi acaso Tu fue el que fue necesario